Pra você que não consegue desenvolver seu peitoral assim como eu, hoje eu trouxe dois especialistas. Um deles é o Caio Bottura. Fala aí, Caio. É nóis. Caio veio aqui pra amassar no treinão de peito. E Jovi, treinador aí também. Bravo demais. Satisfação estar com vocês aqui hoje. Bora. Pra quem não acompanhou, a gente fez o último episódio mostrando o que vai ser esse novo projeto, né? Onde o Caio vai ser meu coach e o Jovi vai ser meu treinador e vai estar acompanhando mais de perto pra poder subir em Las Vegas, na gringa. Então, bora puxar um treinão de peito. Bora puxar um treinão. Eu vou ter que avaliar hoje se o Jovi realmente é um bom treinador. Exatamente. Vai ser a prova. O Caio vai treinar junto comigo. Eu tenho 24 anos. Tipo assim, mano, eu acompanho o Caio desde 2015, 2016. Todos nós. Todos nós. Exato. Quando tem uma pessoa da Maromba que não acompanhava ele. Aí o cara me fala um negócio desse aqui agora, ó. Dá uma pressãozinha, dá uma pressãozinha. Você vai passar o treinão pra mim. Vamos ver se é bom. Vamos ver se vai dar pump. O negócio, o tubarão já nasce nadando, filho. Então, mas pra dar pump, sabe, tem que acontecer, né? A gente tem que tomar um pump primeiro. Então, bora lá. Mandar um pump antes do treino. O treino da Mitch mais saboroso, mais acessível do mercado. Ó, esse aqui é o de frutas vermelhas que a gente vai tomar. Pra mim, assim, sabor surreal esse aqui, tá? Então... Mano, é muito bom. Bom, demais. Eu tomei, eu tomei hoje, mano. Eu falei pro Dan... Cara, é tang, velho. Você doutou tang. Mano, é tang. Tá vendo tang. Por isso que tá barato, entendeu? Deve ter açúcar nisso aqui, né? Não é possível. Só na boca na boca. Só na hora. Não, na boca não. Pelo amor de Deus, mano. Tem que degustar, né? Tem que degustar, tem que degustar. Tem que degustar, tem que degustar. Eu não bebo... Eu degusto. Eu degusto. Então é isso, rapaziada. Pra quem não sabe, é a Mitch, né? Que era uma marca de boca apenas. Agora tá entrando pra suplementação. E tá com diversos produtos com melhor custo-benefício do mercado. E um sabor absurdo. Se eu usar o cupom KINOSITES, você tem desconto. Opa. Deixar o queteleiro direito aqui. Usar o cupom KINOSITES, você tem desconto. É isso aí. Vamos degustar, então, o pão aqui. Frutas vermelhas. Eu não tomei esse, mano. É bom? Surreal. Deixa eu dar uma... Uma espatida. Misturar. Ó, com essas honras. Ó, bonitinho, né, mano? É o sangue do vampiro. É isso aí, mano. A estética é o sangue de javali. Pô, meu, você entendeu a referência. É bom, né? Vamos ver. Primeira mão aqui, rapaziada. Fazer uma degustação do pré-treino. Ô, louco. Cara, é bagulho. É bom, meu, mano. É bom? Nice. É bom, rapaziada. É o seguinte. Para tudo que eu tenho um recado muito importante pra dar pra você. Parei minha última refeição aqui também. Pra te falar que eu criei um segundo canal compartilhando toda a preparação através de vlogs ali. Então, mostrando meus treinos, como é que eu tô treinando, como é que tá sendo a dieta que eu tô fazendo. Compartilhando a mentalidade também que eu tô tendo pra poder competir. Então, se você não tá inscrito lá, primeiro link na descrição pra você se inscrever e acompanhar essa trajetória rumo ao Mr. Olympia Natural. Fechou? Conto com vocês pra gente ter um contrato mais próximo por lá. E também, eu lancei a comunidade no Discord, né? A comunidade da caverna no Discord pra gente poder interagir. Também tá o link na descrição. Tamo junto e continua com o vídeo que esse vídeo tá insano, com muita informação legal pra vocês. Partiu. Estamos aqui na Ironberg, então. O Caio foi falar com alguém ali, mas, mano, pré-treino tá batendo, já quero treinar. Então, eu vou perguntar pro Jovi o que que vai rolar agora. E aí, Jovi? Oi. O que que vai rolar agora, então? Que eu já, mano, quero treinar. Você já deu a introdução. Já bateu já, né? Já quero treinar. Mano, é assim, ó. O que a gente tem que entender? O pessoal fala muito sobre alongamento e mobilidade, né? Aham. Tipo, ah, não precisa fazer mobilidade porque os exercícios da musculação já são capazes de aumentar a flexibilidade. Beleza, tá certo. Faz sentido. Faz sentido. Você faz com bastante amplitude, você tem uma melhora ali da flexibilidade, porque você estica mais a musculatura, você trabalha mais aquela articulação de uma amplitude maior. Só que, nem tudo são cores, né? Aham. Não é em todo exercício que você vai explorar a máxima amplitude e, às vezes, a depender disso, vamos soltar um agachamento. Aham. Tem dificuldade de agachar, profundo. Aí você tem que lá, fazer alongamento de posterior, de adutor, tá com tudo isso, tipo assim, um pouco mais travado. Se você quer focar no agachamento, você não vai fazer primeiro cadeira flexora, cadeira adutora, a estife e isso, pra depois do agachamento. Então, aí pode ser interessante. Tá de volta. Não, não, acabou. O vídeo recomeçou, né? Recomeçou. Pra você que não consegue desenvolver seu peitor, aí meio que você não vai passar por todos esses exercícios, pra depois fazer um agachamento, entendeu? Então, aí pode ser interessante você incluir esse alongamento mais estático e até fazer esse movimento, tipo assim, pra você conseguir ter essa melhora da flexibilidade. Antes do treino. Antes do treino, exato. Então, levando em conta a ciência, também, que o pessoal gosta de ouvir um artigo falando sobre essa comparação de alongamento e mobilidade, se você for ver o dado em si, o delta, né? Quando a gente tem a linha média, né? Entre os dois pontos aqui, tipo, alongamento estático e exercício, né? Da multiplação. Quando o delta toca essa linha do meio, você não tem diferença significativa, né? Mas, você tem que levar em consideração pra onde esse delta tá mais apontado. Nesse estudo que mostra, o delta, ele tá mais puxado pro lado do alongamento do que pro exercício em si, no quesito de melhora da flexibilidade. Então, tipo assim, é um meio termo. Não adianta a gente só colocar, tipo assim, ah, faça exercícios com muita amplitude e deixe alongamento de lado. Depende de contexto. Então, tem muita gente, por exemplo, no quesito de deficiência de peitoral, que tem uma postura muito, assim, hipersipótica. Então, tem deficiência de rombóide, trapézio médio, trapézio inferior. Acaba ficando com esse ombro um pouco mais pra frente e esse peitoral mais murcho, tá ligado? Então, pode ser interessante fazer o quê? Exercícios de rotação externa de ombro, pra você melhorar essa rotação externa em exercícios de peito, fazer movimentos que você alonga o peitoral, como o Caio deu o exemplo, de fazer com um elástico, por exemplo. Sim. Então, acho muito legal de começo, assim, se você vê que você tem essa deficiência, já colocar exercícios assim, de começo, bem pontuais, sabe? Um, duas séries, 20, 30 segundos. Porfé. Dez, 12 movimentos e começar. Pra aí sim, você tende o peito também já aquecido e já com uma boa, tipo, digamos assim, mobilidade, porque você sente mais solto. Perfeito. Bora lá, então? Bora, então. Fazer. Bora. O peito, irmão. Agora, mano, é que você vai ver o que é ver um peito dobrar de tamanho e um treino. Existe alguma forma de ser a mais motivada do que treinar peito? Mano, não existe. Eu sei. Agora você termina o relacionamento. Não importa o quão bonita você é, o quão bonita você é, o quão bonita você é. Não, mas aí o cara é casado, vai de família, ele não tem nem o cara. Deus me livre, né, mano? Não, Deus me livre, mas assim, no caso de... Assiste o vídeo do Arnold, cara, antes de treinar peito, aquele peitoral estralando na camisa, né? Nossa, isso que é o seu discurso, é a essência. Essa é a verdadeira essência, assistiu o Arnold. Ô gente, então, ó, eu não quero ser desumilde, tá? Não, eu não quero ser desumilde, mas tipo assim, quando vocês tiverem a história do Carbo Tura, aí vocês ocupam muito saudade, entendeu? Mas é o Carbo Tura que tá falando isso? Ele pediu pra eu parar, porque ele chegou lá. Ele não quer gastar voz. Ele não quer gastar voz. Eles estão mexendo... Não, mas tudo bem, agora vocês podem sair. Aqueles... Não, mas... Aí eu vou achar que eu tô falando sério. Os caras falam isso de ouvir desumilde. Gente, é só uma brincadeira, né? Agora, sério, a companhia é minha. Não, 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 a gente vai treinar aqui, aí vocês vêm e pedem pra tirar foto. É, só fazer de média, faz com a gente. Pô, mano, você me junta, mano. Deixa eu tirar uma foto aqui. Deixa eu tirar uma foto de abrir. Quer foto comigo também? É, eu sou você. Olha aí. Então, bora lá. O que eu gosto de fazer aqui, rapaziada? Quando a gente pensa em peitoral, a gente tem tanto o peitoral maior quanto o peitoral menor, que é um músculo um pouco mais profundo. No caso, só tem o menor. O menor? Só tem o menor. Cara, não pensa assim, mano. Você vai mexer. Por enquanto. O peitoral menor, ele é um pouco mais na diagonal, assim, o peitoral maior é um pouco mais na horizontal. Muita gente tem um pouco essa postura um pouco mais comprometida pra frente e acaba tendo um pouco de defesa do peitoral, porque o peitoral menor tá muito, digamos assim, encurtado e um pouco rígido. Então, a diferença de você alongar o peitoral maior pra menor é o quê? Pra você alongar o peitoral maior, o ombro, ele tem que estar em torno de uns 90 graus aqui de abdução e aí você roda pro lado. Pra alongar o peitoral menor, você tem que jogar esse ombro um pouco mais pra cima, porque aí você realmente tá estirando essa parte aqui. Então, eu gosto de fazer pelo menos uma série, uma série tipo de peitoral maior e menor, de alongamento de uns 20, 30 segundos, só pra já dar uma alongadinha. É, vai lá. Sempre tenta imaginar que o antebraço, ele tem que estar totalmente aqui na vertical, com o espaldar. Você quer empurrar o seu cotovelo contra o espaldar e nisso você gira a torácica, entendeu? Não é girar o quadril, o quadril ele fica fixo e você gira a torácica. De 0 a 10, o que você tá sentindo alongado? Se tiver 2, 3, 8... 7. 7. 8. É, por aí. Agora tá aí, Cate. Quando a gente pensa em alongamento, tem uma grande diferença entre alongamento e flexibilidade. O alongamento, numa escala de 2, de 0 a 10, tem que estar entre 6 e 7, é um sutil desconforto. Quando você faz flexionamento, é um grau de esforço muito maior. Então, aí a gente entra numa parte mais científica, se você faz muito flexionamento antes do treino, a chance de você perder o foro é maior. Então, por isso que é um sutil desconforto, você não tem que alongar o ponto do E. É só se sentir e dar uma puxada mesmo, igual o que eu falo aqui, 6 e 7 tá perfeito. Perfeito. Aí o que você falou, você ia fazer uma outra angulação também. E agora você sobe o braço, e agora você sobe mais ainda. Aí. E agora você gira. Aí agora a gente aqui tá dando uma ênfase maior no alongamento. Dá pra sentir que tá diferente. Dá. E dói mais ainda, né? Dói mais. Puxa mais. Puxa mais. Então, olha, fez uma seriezinha, 20, 30 segundos, tá bom já. Escala de esforço aí de 6 a 7, tá perfeito. Perfeito. Vai mudar também? Olha o quanto que o Caio tá travado agora. Desde do Caio. Perguntei pro Caio assim, você faz alongamento e mobilidade? Ele fazia. Será que fez muito? Ó, não, gira aí. Para de gira. Então, é que eu sou travado já. Gira, não vai mais. Tá doendo, tá? Tá doendo, 0 a 10, 12. Ah, mano, 7,5. Ah, tá perfeito. Então, 7,5 passa de ano. Sobe o braço, sobe o braço. Aí, sobe o braço e repita. Eu vou dar essa autoração com o mato que eu consigo pular. E o ponto interessante aqui é o quê? Você não ficar com o peito escondido enquanto você alonga. É você tentar abrir essa caixa igual a galera que tá realmente. O peito dele tá pra cima, tá aberto. Então, você faz essa expansão dessa caixa torácica. E aí, você roda pra você conseguir tá aproveitando. Bora aqui, Leandro. Do outro lado. Do outro lado, bora. Então, é o seguinte, rapaziada. O Jôvi falou que tá levando a gente pra melhor exercício de supino. Melhor exercício de supino, não. Melhor exercício de peito que eu acho que é o supino. Então, ó, ele tá levando em direção ao supino livre. Então, mano, já tô feliz de atar. É isso que a gente quer. É isso que a gente veio buscar. Eu queria a melhor máquina de supino, que é a da Hammer. Tá ligado? Aquela da Hammer. Supino reto. Só que estão usando. Então, a gente vai pro melhor do peso livre. Que é supino halter. Ah, halter. Você queria com barra? Porra, era o meu sonho supinar barra. O Caio do Clube, eu já vi. Você falou que era o seu sonho, né? Ainda é, ainda é. Não, mas por que pode ser interessante você fazer com halter? Passa a dica aí, cara. O que que você prefere que o cara faça num treino? O que que pra você é um treino completo de peito? Um treino completo de peito? É. Primeiro que, tipo assim, explora perfis de resistência diferente. Então, por exemplo, um ponto de maior torque, tanto numa fase alongada, quanto numa fase incutada. que varia também as angulações, seja de banco, da articulação do úmero, né? Então, trabalhos pra parte clavicular, trabalhos pra essa parte mais medial. Então, e eu gosto de variar também tanto em supino quanto em exercícios isolados, né? Por ser fixos, por exemplo. Então, usar crossovers, paralelas, supinos, seja com barra, seja com halter. Mas é muito importante do que? Do praticante ter aquele principal questão que é a consciência corporal de peito, que a gente explicou lá no outro vídeo. Exatamente. E igual você explicou, tipo, de fazer essa empurrada pensando em jogar a escápula pra trás e o braço pra frente. É isso que eu considero, tipo, um treino completo, sabe? Explorar toda essa região em si. Não ficar batendo, batendo só em um ponto, assim, entendeu? Eu acho que é legal a gente traduzir um pouco do que você falou também. Pra galera entender. Basicamente, o primeiro ponto que você tinha citado foi a questão do perteiro de resistência. Então, basicamente, seria trabalhar em fases diferentes que o exercício fica mais difícil, né? É, quando o ponto de maior tensão é ou numa fase encurtada, então aqui você tem a maior tensão. Ou, por exemplo, supinos com halter, todo supino com peso livre é perfil descendente. O que é um perfil descendente? É quando o começo do movimento, a fase alongada, é a mais difícil, e o final do movimento, que é a fase encurtada, é a mais fácil. Exato. Então, isso é um perfil de resistência descendente. Um ascendente é o contrário. O começo é o mais fácil e o final é o mais difícil. Então, naquela máquina da Hammer, que eu falei que é boa, ela é ascendente total. Quanto mais você vai fechando, mais desficifica. No halter, é descendente. Quanto mais você vai abrindo, mais desficifica. Perfeito. Isso é um negócio que, tipo assim, pra um treinador, ele vai saber usar isso em momentos pontuais. Como praticante normal de musculação, isso é um pouco irrelevante. Sabe? Não precisa ficar se preocupando com isso. Eu acho que o ideal aqui é a gente avaliar como ele performa cada exercício. Sim. Normalmente, você tá faltando algum ajuste pra melhorar a ativação do peitoral dele. Entendeu? Perfeito. E aí, entra naquela questão do halter que você falou, né? Exatamente. É isso. Tô com vocês. Halter, então? Bora, halter. Fechou? É isso. Falou que o halter é halter, mano. Não tem discussão. Mas, mano, você quer tentar fazer aquele que eu te falei no chão? Pode ser. Boa, tá bem de boa. Só pra você sentir o peito. Perfeito. Aí a gente paga pro banco. Então, aqui é aquele esquema, tipo, de pensar no seu úmero, trazendo pra aproximar o aqui do corpo, né? Só pra você controlar, ó. Desce, descansa. Esse exercício que o cara tá fazendo, rapaziada, é muito interessante, que ele mesmo comentou no vídeo passado, que é pra melhorar a consciência do praticante em ativar o peitoral mesmo. Vocês podem ver aqui, ó. Tem o peito do cara aqui, ó. Olha como na hora que ele aproxima o halter do corpo, como o peito dele enche aqui. Então, é realmente um... Tá, tipo, 100% peito, praticamente. Claro, né? Você já usa um pouco de frontal, mas, assim, tô sentindo bastante. E como você faz no lateral, coloca essa mão aqui pra realmente te dar aquele feedback, entendeu? É só, tipo, quase com aquecimento pra acordar o peitoral e treinar essa questão, tipo, assim, de você começar a entender como é que você sente o seu peito ativando, entendeu? Pra você tentar trazer isso pros outros exercícios. Ó, faz o que ele falou. Coloca a mão no outro peito, aí. Tenta deixar essa escápula o mais batendo no chão possível. Puxa ele aí, cara. Boa. Controla. Prova o movimento inteiro. Pode pagar. Apoia o braço no chão. Pode espaçar o braço. Isso, firma a base da perna. Boa. Não prende na respiração. Tá leve. Mas, normalmente, só pra sentir. Mas, vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Isso. E pode apoiar o braço no chão quando você voltar. Isso. É meio estranho de falar, mas não pensar em, tipo, assim, jogar a sua mão primeiro. Você ativar seu peito pra ele sair do chão, entendeu? Então, tipo, ter essa consciência de que é o peito que vai trazer o seu braço pra tirar ele do chão. Você gosta de fazer quantas séries aqui, cara? Ou desse exercício? Ah, cara, aqui dá pra fazer umas duas só. Só pra ativar, sentir. Aí, ó, sobe o peso na próxima, faz um pouquinho mais pesado. E aí, a gente vai no banco. Perfeito. Vamos lá, rapaziada. A gente teve que fazer uma pequena pausa, fazer uma gravaçãozinha ali pra Mitch. Mas, estamos fazendo aqui agora uma série de aquecimento já no banco, né? Porque ele tá fazendo uma pausa ali de 2 a 3 segundos na parte de baixo. Comenta ali. E aí. Comenta ali, ó. Comenta ali. Comenta ali, ó. Comenta ali. Ó, firma bem o pé no chão. Isso. Calcanhar forte no chão. Contraído. Escapula retraído. Agora. Junta bem o peito aqui, ó. Isso. Aperta bem. Melhora essa contração, filho. Lembra do supino no chão. Isso. Agora sim. A intenção aqui, mano, é o máximo de contração possível. A carga, ela vem depois que a técnica ativa perfeita. Como você veio das bases, da calistenia, é muito comum você puxar com acessório. Nossa, é muito comum. Tipo, você realmente empurrar ali o cotovelo. E, mano, se eu não ficar toda repetição em policiano, eu jogo pra qualquer outra coisa, mano. Tenta sempre, mano, eu gosto muito de usar essa logística do que quando você for fazer um supino, tenta imaginar que é um crucifixo de primeira mão. E você realmente queria fazer esse movimento aqui, tá ligado? Por isso que eu sempre penso no número, entendeu? Fazer isso. Exato. É tipo, se você quiser exagerar o movimento, é isso. Tá ligado? Tipo, aí você vai perder essa manhã aos poucos, tá ligado? 35? Perfeito, acho que sim. Então, rapaziada, viu como a consciência corporal do Caio em contrair o peito, ela é boa. Olha o peito dele enche, quando ele aproxima o número. Faz aquilo que a gente falou, esquece o cotovelo e não começa realmente com o ombro ali. Aí, agora melhorou bem. Só mais um e fecha. Boa, fechou. Eu acho que pro filho, 35 ia ser uma série de trabalho. Será? É. É, essa é a questão. Se for passar com a carga... Não, eu pensei que ele tem força pra fazer com 40, ele tem força. Só que como a gente tá querendo priorizar a técnica aqui, pro Caio vai 45 aqui, tranquilo. Agora, eu vou trabalhar aqui de 6 a 10 pelo menos, mas com uma média de 8 ali pra ficar com o outro. Vamos fazer então a primeira de trabalho com 45 e a segunda eu tento aumentar. Fechou então. Vê se consigo manter. Porque realmente, mano, a ativação tá diferente. Tá diferente, né? Eu sou meio idiota, mas tipo assim, eu tento imaginar que essa parte no braço não existe. É como se eu conectasse o dumbbell aqui, ó. Tá ligado? Então, tipo, imagino que o dumbbell tá aqui, ó. Isso aqui é só o grip mesmo pra segurar, né? É. Até mesmo eu faço muito isso com costas. Eu até, tipo, gosto muito do strap até por causa disso. Pra tirar do antebraço e ficar só como um gancho. Então é como se alguém colasse um peso na minha mão e tivesse uma cordinha aqui, puxando meu cotovelo pra trás, tá ligado? Foda. Tipo, na sua época, como é que era essa questão de série de aquecimento, série de preparação? Essa logística do treino em si. Cara, tipo assim, há muito tempo atrás não tinha isso. Tipo, no máximo uma série de aquecimento. E depois já começava a fauna, né? Mas geralmente a série de aquecimento era mais o primeiro exercício, velho. Depois o cara já entrava meio que no pau. Não tinha esse confronto de classe pra fazer um mútero articular. Aí eu comecei a fazer muito aquecimento. Quando eu comecei a fazer mais treino de powerlifting, com supino, deadlift e agachamento. Aí a gente realmente fazia o trabalho todos. Tipo, eu demorava 40 minutos a 1 hora pra fazer agachamento. Ou pra fazer a terra. Ou pra fazer supino. Tipo, isso era quase... Era tipo um ritual, né? Isso. Você se preparava assim... Meu treino era tipo uma hora e meia, uma hora e quarenta. Então a primeira hora era o primeiro. Que era sobrecarga. E o resto era acessório só. E o resto era praticamente acessório. E aí era mais de boa. Eu gosto dessa questão de feederset, pelo menos pra multiarticular. Porque não é tipo, beleza. Se a gente tem o costume de fazer com quarenta quilos de supino. Não é tipo, toda hora que eu já tá conseguindo fazer com quarenta. Não é tipo, às vezes você dormiu mal, às vezes você comeu mal. Então tipo, você pegar aquela auto-nutivação, né? Você pegar o movimento no dia. Eu acho melhor. Mano, na verdade, a feederset nada mais é do que um aquecimento com uma carga um pouco mais próxima do que você vai trabalhar. Eu acho que é muito melhor pra você ter que dar um salto, tipo... Geralmente a galera fala, ah, quase quinta, dez, quinta repetições. Então você vai saltar pra fazer seis repetições já na sua carga máxima. Sim. É um agulho que a gente chama de priming your nervous system. É tipo, quase que um aquecimento do seu aquecimento do seu sistema sentado. Pra você realmente também pegar a carga, sentindo, sentindo. Não dá pra você sentar aqui e botar a hora de cinquenta quilos cada lado. Exato. Senão vai ganhar uma... Mas aí quando você abre um acessório máquina, aí fica um pouco mais pro outro. E a máquina ainda mais é dar uma liberdade pra você, tipo, falhar com mais segurança também. Sim. Pra acertar mais a carga. Bora, cara. Não perde a contração, vamos. Aperta o peito. Boa. Aí eu vou ter que se sentar. Ó, o dia que vocês fizerem um supino com quarenta e cinco de cada lado. Trocando ideia. Trocando ideia. E quando falar, mano, pode parar. A pessoa olhar no seu olho e falar, tá de boa. Aí a gente conversa, entendeu? Você quer que você tenha que treinar. Não, mas realmente uma coisa que aconteceu ali, tipo, se eu me empolgo... Você vai fazendo, né? Eu perco a contração. Sim. Então, assim, é um negócio muito de consciência corporal e querendo focar mesmo no peito. Porque o exercício de multiarticular e sobrecarga é muito fácil. Pra você jogar ali pra um tríceps da vida... Exato. Conheço o cara que faz supino com não sei quantos mil quilos e o cara... Peito liso, né? Redo. Liso. Então, assim, é questão de realmente treinar sempre a consciência. Unir tanto essa questão da intensidade e da técnica, né? Exato. Subir a carga, mas você vê, mesmo com a caia alto, eu posso escolher só empurrar o peso... Ou realmente contrair o peito, né? Ou contrair. Porque realmente a maior tensão vai gerar, tipo assim, maior peso vai gerar uma maior tensão. Sim. Então, se eu tiver a consciência, a tensão vai ser maior e vou trabalhar mais. É muito fácil, tipo, só sair empurrando, porque o cara falou. Muito peso, peito liso, vai mudar porra mesmo. Não, irmão, vocês tão falando isso aí, eu tô, tipo assim, fazendo em passo, tá ligado? Não, é isso que eu faço. Isso que é foda, tá ligado? Eu tô, tipo, caralho, mano. Não, mas cara, fala pra você, tipo assim, por que que a maioria dos atletas, em geral, tem as costas fracas? Porque não sabe contrair. Porque não tem consciência com costas. Sim. Porque também é um músculo que eles não conseguem ver contrair ainda. É muito mais difícil. Entendeu? Quando você consegue colocar a mão aqui, sentir, ver, encher, olhar no espelho, tudo isso ajuda a consciência corporal. Tem dúvida. Então, por isso que em postas, na maioria dos casos, é o músculo que o cara, geralmente, é o que ele mais quer trabalhar. Você vê, o atleta profissional, o que você vai bater mais as costas, mais as costas. Porque é o que eles têm mais dificuldade de encajar, de fato, ter aquela consciência corporal. E aí, você vai meio que ter que, o peso, vai querer cair pra esse lado. Então, você vai ter que segurar um pouco. Só nisso aqui, você vai... Não sei explicar direito, mano, em boas palavras. Não, é... Mas, cara, você vai sentir que vai... Você vai jogar um pouco mais sobrecarga, só pra estabilizar o peso mais assim. Porque é um movimento de, tipo assim... Imaginar que você tem que jogar o dângula mais pro meio do corpo. Entendeu? Porque ele vai estar caindo pra dentro, não caindo pra fora. É isso, no caso, né? É, tipo, ele vai estar querendo cair pra fora, só que aí o seu corpo vai ter que balancear essa força pra dentro, que é a doção transvestre. Até mesmo pra gente fazer bíceps, por exemplo. Você precisa fazer essa supinação. Então, aqui você vai ter um torque maior. Tá ligado? Tá puxando pra uma forma ação, aí você... Fechou. Pegou a dica aí? Anotou no caderno aí? Não anotou? Volta, pega o caderninho, anota e faz. Aqui, ó. Vocês não estão conversando com qualquer um. Aquele cara ali é o Caio Boquino, tá? Não sei se você sabe, se você não conhece, acho muito difícil. Se você não sabe, esse cara aqui é o de ouvir, viu? E se você não sabe, esse cara aqui é o Guilherme, tá? Mas não sei se vale a pena você fazer isso quando você tá chegando perto de uma carga mais máxima, entendeu? Porque pode ficar desconfortável e pode descer o punho. Tá ligado? Eu acho que eu vou manter a pegada normal com essa aqui, mas depois eu vou testar isso aí. Coloca na contração. Lembra aquela dica que o Caio falou. Esquece que a sua mão aqui existe. Não, eu sei o que tá rolando pra um jeito de esquerda que você tá me dando. Olha como ele tá torto, tá vendo? Seu punho aqui do cabelo, eu não caio pra ele. Mano, pelo amor de Deus, meu Deus. Meu Deus, eu ia jogar. Mano, nunca mais faz isso na sua vida. Mano, você filmou isso? Mano, pelo amor, Kylian. Eu vi a minha vida, a minha vida do meu ombro, eu vi aqui. Mano, nunca mais faz isso, pelo amor de Deus. Mano, é que eu queria jogar. Não, esse aqui, ele foi jogar o halter, se você fez ele jogar assim, ele jogou o halter em rotação externa assim. Meu irmão, você se estendesse esse ombro aqui. Mas você viu como é que tá meu punho? Tá me incomodando muito. Mas, por quê? Eu não sei, eu tava muito mais caído, o punho, né? Tava bizarro, amor. Tipo, eu tava fazendo tudo torto. Mano, eu acho que é porque você passou pra mim o halter e ficou esquisito, tá ligado? Talvez, então, seja por isso, como você não se... Então eu vou te ensinar a essência, assim. Tem que ser o último, tem que colocar no joelho e ficar pra trás. Colocar no joelho e pegar, mano. Eu vou escolher o peso do Caio, mano. Vamos fazer com as repetições. Mano, eu quero 10 com um momento aqui. 10? Aí você quebra. Joga 55. Tá. Vamos, 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 vamos. Falta uma? Falta uma. Bora, é sua. Sobe. Sobe, 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 sobe. Boa. Caralho, mano. Você tem que respeitar. O cara é muito forte, velho. Caralho, mano. Que isso, mano. Mandou muito. Fez muito fácil, velho. Mandou muito. Joga a escápula pra trás do banco. Ó, que merda. Bora. Ele caiu pra cá, peraí. Aí. Mano, que fica roubado. Agora, 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 agora. Mano, quando for assim... Isso já aconteceu comigo, né? Eu não sei exatamente... Eu nunca vi isso, na vida. Então, assim, se eu fosse analisar a axi, o mais óbvio seria antepraço, mas não faz sentido também. Ou desequilíbrio de força mesmo, porque como ele não tem costume de fazer com alterna, isso demanda mais. Mano, mas agora você não pode estar bugado, aliado. Sim, mas assim, não tem a ver necessariamente com o peito, nem com parte do braço. É a pegada dele em si? É, tá fraco. Dá pra ver que, tipo, o punho dele cai pra dentro, assim, sabe? Se você usar munhequeira, pode ser. Pode ser. Sim. Mas, mano, eu estranho... Ou você vai ter que fazer a pegada que eu falei, pegar bem na ponta do alter. É, tenta fazer assim, pegar na ponta do alter. O que eu acho foi que as primeiras ali, tipo, deve ter dado uma machucada, tá ligado? E aí agora ele não tá conseguindo fazer a força pra... Ficar martelando em cima agora desse padrão de movimento, tipo, é um erro, tá ligado? Porque como você não tá conseguindo realizar... Mas você me falou que você não fazia... Sim, não faço com alter. Então você não vai conseguir ter essa noção, tá ligado? Na barra. Então às vezes é isso, às vezes eu esqueço de trabalhar mais mesmo com alter. Exato, mano. Fiquei desapontado comigo mesmo agora. Parece que eu não consigo fazer exercício. Quer dizer, realmente não consigo. Caralho, eu tenho uma pergunta. O cara é tão forte que ele entortou o alter, mano. Olha isso aqui, ó. O que é isso? O alter tá torto, mano. O alter tá dando certo pra direita, tá ligado? Tá dando certo. Eu não joguei no fã forte. Não, eu já tava assim, eu acho. Ah, tá. Não, não tem como. Se eles forem fazer qualquer tipo de variação super inclinada no Smith, na máquina, alter, tudo, o que a gente tem que pensar? As fibras do peitoral clavicular, que é o foco, né? De qualquer variação de inclinado, elas são mais na diagonal do que na horizontal, igual do peitoral aqui mais externo-postal, digamos assim, que é essa do peitoral mais no meio. Então, o posicionamento do úmero, ele é diferente. Quando você faz um peito, pensando ali numa variação de supino reto, o cotovelo fica ali debaixo da linha da axila, que é pra você alinhar com as fibras do peitoral. Quando você faz supino inclinado, pra alinhar com as fibras do peitoral superior, o cotovelo, ele tem que partir numa diagonal pra cima. Então, é como se o seu ombro tivesse uns 45 graus, 45, 50. Então, ó, aqui tá em zero, 45, 90. Então, é como se estivesse na metade. Então, aqui, ó, alguém mais pra frente pra você sair dessa parte aqui, só pra mostrar, ó, aqui seria um supino reto, porque o cotovelo dele tá na mesma linha da axila. Pra fazer um supino inclinado, você abaixa e aí você vem nessa distância, pro úmero tá de encontro com essas fibras, entendeu? Então, um erro muito comum nessa máquina da Hammer aqui, é o pessoal que, usar esse banco e arquear. Quando você dá essa arqueada, isso vira um supino reto. É por isso que você vê um bando de gente fazendo com 80, 100 quilos aqui. O ideal é que você dá só uma leve arqueada aqui na lombar, só pra você fazer esse arco, e aí você vem exatamente posicionando o cotovelo de baixo pra cima. Aí, um pouquinho mais fechado. Mais fechado? Um pouquinho. Aí, você vai entender. Vai, travou a escápula, sobra. Abre o cotovelo, aí. Aqui, ó, aí. Vai. Termina essa contração, porque essa máquina, ela tem perfil ascendente. Então, quanto mais terminar a contração em cima do movimento, melhor. Espírito. Solta o ar no final da repetição. Isso. Completa. Completa ela. Vamos. Completa. Completa. Isso. Quando você estiver descendo, alongando, tenta perder o máximo a mania do quê? Quando você estiver fazendo essa fase excêntrica, fazer isso aqui, ó. E quando você faz isso, você tá rodando o seu úmero pra frente e soltando a escápula. Então, isso não é que é um meio que vai te dar lesão, que vai te dar... Não, não é nada. Perde a ativação. Mas você deixa um pouco de perdação da ativação do peitoral. Então, sempre que você tá mantendo o peito o mais estufado possível e essa escápula o mais travada possível. E aí você consegue ter essa contração máxima. Ó, desce um pouco mais o cotovelo. Isso. E joga pra cima. Tenta imaginar que a sua mão vai parar lá na sua testa. Aê, boa. Bora. Aqui em cima. Boa. Você faz, você pegava 80. Se você pegar 60 com consciência, vai ser pesado pro seu peito, entendeu? Então, tipo assim... Mano, no treino de peito, quem vai fazer, mano, é nada de ego lifting aqui. É tipo assim, é treinar com a carga que você consegue extrair ao máximo da repetição jogando com o peito. É, o que eu tava fazendo, eu sinto bem sincero, eu abaixei pra três. Então, eu tava fazendo com três placas, tipo assim, bem... Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai jogar 50 e você vai fazer 10 repetições. O mais controlado possível. Perfeito. Aí depois a gente joga... Aí depois joga 60. A gente já vai te ajudar isso. Mas deixa essa escápula mais travada, não fechada. Travada é estabilizada. É tipo uma força isométrica. E aí você puxa pra cima alinhando, tá? Não deixa esse cotovelo subir. Termina a repetição. Pronto. Isso. Tá ligado? É isso, tipo, não necessariamente mais peso vai resultar em mais trabalho do peito. Ah, mano. Fecha um pouquinho mais o cotovelo. Aí, de baixo pra cima. Isso, vem. E aqui, ó. Ferta aqui, ó. Isso. E fazer careta de um novo coitinho aqui, ó. Você viu isso? Você viu essa parada? Não. Não, tipo, o cara fala assim, se você faz careta, você tá deixando granhos na mesa. Ah, porque você usa músculos na cara. É, porque você usa músculos na cara. Perde contração. É, mas, mano, tenta treinar pesado, sério. Não tem como. Não tem como. Mano, fazendo mó série pesada aqui, ó. Não dá. Não tem como. Eu preciso de botox, ó. Eu tô treinando leve e eu tô fazendo careta. Sim. É, só pra parecer que tá pegando pra caralho. Eu tenho muita essa mania de passar a peito também. Tu tá aquecendo. Hum, vai ficar bonito pro Instagram. É sempre assim, né, mano? Ó, vou botar mais cinco. Não quer deixar eu colocar peso, mano. Ó, mas por quê? Vamos lá, alguns pontos. Você entendeu por que a gente tá fazendo a progressão de pouco em pouco? Você tá aprendendo a técnica ainda, não tá perfeita. Você tá pegando a técnica. Você viu que ali com 10, 11 repetições você já tava num esforço um pouco máximo. Sim. E, tipo, você tá voltando de uma intoxicação alimentar. Sim. E ele tá voltando de uma intoxicação alimentar. Então, nós já teremos tacar a lenha. É realmente ir de pouquinho em pouquinho. Não, tá certo, tá certo. Eu só entendi agora. Bora. Não, termina. Vamos lá, termina a repetição. Isso. Eu quero que você esmague no final aqui. Vamos, termina ela. Vamos. Mais duas. Vamos. Vou te ajudar no meio. Eu ajudei, porque não é contigo. Vamos. Vamos. Mais duas, pessoal. Bora. Vamos. Vamos, 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 vamos. Sobe. Termina. Foi. Não vai nem fudendo, ó. Aqui é barra punga, né? É. É, você morri. Isso que ele falou que não era pra fazer careta, né? É. Aí já perdi a hipoterapia, né? Isso é querendo fazer com 60. É. Tá vendo? Como é que você tá sentindo o seu peito? Mano, eu acho que bem mais. Quer ver? Eu sempre, mano, desde que eu treino, tipo assim, com 14, 15 anos, eu sempre tinha mania de saber o quê? O treino de peito tá sendo bom? Tenta juntar um cotovelo no outro. Não, um cotovelo no outro, assim, ó. Tem rotação externa. Aham. Não vai. Aí, ó, não vai, tá ligado? Então o treino tá sendo bom. Tá, vamos 60. 55 não, 60. Mano, tá bom, então. Você é um coach. Cara, é raiz, irmão. Seu milho. Ponto alto. Vamos, guys. Bora, mano. Vamos. Boa. Boa. É que realmente, cara, é o problema dos meus treinos atuais. Eu tô treino fofo. E aí, eu acabo trabalhando muito só essa fase... Alongada, né? É. Sim, eu percebi. Então esse final de repetição é onde eu sou mais fraco nessa jornada. Tipo, no finalzinho de fase consciente, cara, né? De terminação. Sim, eu percebi. Tipo, você explora bem a fase alongada. Mano, mas de verdade, eu geralmente tava fazendo sem estender 100% nos meus treinos, tá ligado? Porque aquilo, sei lá, é meio que um mito essa parada, né? É que depende muito, tipo, da máquina, tá ligado? É, exato. Por exemplo, se você estender 100%, aqui se alinha. É, aqui já não tem tensão. Só que aqui, é bom você estender. Porque o final da máquina te permite essa máxima de tensão. Exato. Mano, isso fez muita diferença. Eu tô sentindo de verdade, mano. Principalmente o feixe superior. Tô sentindo de verdade. É isso, mano. Rapaziada, terceiro exercício de peito aqui, último. Como a gente só fez ali duas séries válidas nos exercícios, aqui a gente vai jogar um cluster set, que é pra gente conseguir manter a intensidade e alocar mais volume de treino dentro da mesma sessão. Então a gente vai fazer o quê? O Kylian vai pegar uma carga que ele aguentaria umas 6, 7 repetições máximas. E a gente vai fazer três blocos de quatro repetições. Então a gente dobraria o volume. Seria 4, 8, 12. Então o que ele conseguiria só fazer só seis, ele vai fazer 12 repetições. Porque a gente consegue manter a intensidade e aumenta o volume também. É, e pra quem não tem tempo pra treinar dependendo, pode ser uma boa estratégia. É, uma boa estratégia. Mano, leva pra todos de peito o ensinamento que o Kylian deu com o primeiro exercício. De começar aqui, ó. Começa com esse movimento. O seu ombro vira em direção ao peito. Perfeito. Olha, isso aqui também é dica boa, hein? De puxar assim. Isso aqui eu vi no Instagram do Joguinho. Segue lá. Não solta o ombro nesse final. Não solta o ombro, vem. Aperta. Isso. Vamos. Agora a gente vai descansar 20 segundinhos ali pra ele fazer o próximo bloco. Vão ser três blocos. Neyton, não se preocupa em querer completar a todo custo. Se preocupa em querer completar a todo custo com a técnica boa. Se eu ver que não tá fechando, não compensa. A gente te ajuda. Fechou. É, porque aqui você vai quebrar a forma. Perfeito. Fazendo isso. Vai. Três, dois, um, bora. Volta aí, meu. Volta aí. Só a travada. Vem. Vamos. Contraiu o peito. Contraiu o peito. Boa. Tava tirando o escapulho? É inconsciente, assim. É inconsciente. É dar um abracinho. É, dar um... É um exercício do abraço. Tipo assim, você vai encher o peito. Como se fosse uma válvula, assim, tipo. Olha o Arnold. Nossa, mano. Ele prometeu o peito do Arnold, ele entregou o peito do Arnold. Agora que o bicho vai pegar, né? Isso aqui que é o bombeamento de sangue. Três. Aí, foi. Eu acho que dá pra aumentar o peso. Tá, dá. Com certeza. Mas é bizarro o tamanho do peito dele, mano. Como fica, tipo. Calma, não era pra começar. 20 segundos ainda. Foda-se. Ficou apressado, velho. Ficou apressado. Eu quero ir embora logo. Aí, foi. Vai, né? É que, mano, meus treinos fofos são rápidos. São muito rápidos. Porque eu não descanso. Não, não, graças. Tipo, eu descanso, assim, 20, 30 segundos fácil. Então, mano, eu faço um treino de 4x4 séries cada, 6 séries, em 20 minutos. Sim, sim. Parece, né? Porque eu chego, bum, bum, bum. Mas, assim, aí eu não pego uma carga absurda, entendeu? Sim. Porque eu descanso também é puro. Sim, exato. Falou que quando ele treinou mais pesado é porque o coração tava partido. Você treinar peito, aí até chegar no coração, com o peito grande? É, mano, é o... Vamos adotar esse brand, então, né? Do quê? Peitoral, prova de bala, Peitoral, prova de bala. A prova de bala e a prova de decepção amorosa, entendeu? Prova de bala. É o projeto, peitoral, prova de bala. Road to Olympia, peitoral, prova de bala, episódio 1. Será que uma nova milímetros atravessa? Será o quê? Será que uma nova milímetros atravessa? Mano, acho que chega no máximo ali até a primeira camada do pericardo. Tá bem protegido, relaxa. Tá bem protegido. Mas o seu, mano, eu acho que... Não, isso aqui fodeu, né, mano? isso aí... Se der nas costas, se der nas costas, acho que ajuda. Acho que ajuda. É, se der nas costas. Ó, se alguma mulher magoar o Kilian, vai ser fácil, entendeu? Porque o peito não tá tão cheio ainda. Mano, então, preciso arrumar uma namorada e terminar antes de começar a preparação. Que risco. Tem duas semanas pra... Duas semanas. Bora. Bora, bora, vai. Mantém o padrão, mantém o padrão, mantém o padrão. Mantém. Boa. Controla, controla, vai. Foi. 17. 12. Ó, eu botei no 33 aqui. Depois você volta nesse peso, eu vou fazer 30. Caralho. Não, peraí, você fez quantas? Fiz 15, fiz 15. Caraca, mano. Tava 75, eu acho. Aí. Se prometeu 30, vai ter que fazer 30. Tem que entregar 30. Tá aqui, aquela técnica perfeita. É, com a técnica, não tem essa de rouba, não. Técnica 90%. Não, 94,5. 94,5. Ó, tem 30 recepções, você vai roubar nas duas últimas. Cara, você não quer ferrar o amigão aqui, Não quer ferrar o amigão. Você tem que dançar também. Quando o cara fala que tá leve pra mim, mano, eu mando fazer 30. 30? Meu negócio é assim, o cara fala que tá leve, porque tá 30. Senão, não tá leve. Entendeu? Porra, 15 tá no limite de peritrofia, hein, tatarais. Tá, tá no nível. 30 tá no limite de tortura já, né? Exato. Mano, antes de você fazer a sério, eu queria saber, qual que você acha que é a pior coisa de estar natural? Tipo, no sentido prático. Não transar, se preparando, pra uma preparação. você ser natural, assim. Mano. Ponto negativo, entre atos, Ponto negativo, né, mas que você... Tá, vou pensar. Vou pensar porque, cara, na verdade, também temos muitos pontos positivos, que depende muito da perspectiva de cada pessoa, tá ligado? Bom, que de roupa você é frango. Esse é um bom ótimo ponto. Tipo assim, é meio merda, tá ligado? Tipo, se tu bota uma camiseta oversized da MIT, e se você sai, você só vai tá bonito. o ponto positivo disso é, quando você tira a camisa, tu muda, dá uma bugadinha, tá ligado? Ah, se você tiver certo, se você tiver em off, talvez não tenha. Aí não canta. É, isso que é um problema também do natural em off. Mas o cara, dependendo do off que o cara faz, dependendo do tipo que ele tem, ele nem parece que treina direito, sabe? Tipo, não tiver aquele abdômen bem secão, assim, a genética mesmo, né? tá uma salvada. Tá uma salvada. Mas assim, cara, a impressão, pô, preparação de natural, é meio conturbada, porque você tá numa batalha contra a natureza, sabe? Você tá tentando manter massa magra, só que você não tem nada, nenhuma variável, que tá te ajudando a fazer isso. Só um treino muito bem feito, né? Porque se tá em déficit calórico, você tem citas e proteína, diminuídas, seus hormônios estão sendo downregulated, Tipo, regulados. E você se sente, tipo, muito ruim, e demora mais pra você recuperar essa sensação ruim, quando você volta pra um off. Entendeu? No hormonizado, depois que eu terminava uma preparação, você chega naquele momento, tipo, bem ruim, mano, no dia seguinte, você tá coberna, você tá bem de novo. Basicamente. O natural, mano, às vezes demorava um mês, dois meses pra começar a me sentir, realmente assim, porra, tô bem, tô treinando bem, tudo mais, tá ligado? Então, é realmente essa questão da fadiga e recuperação, entendeu? Se você chegar num nível extremo, você não tem a mesma pressão do hormonizado. Você conforta, tipo assim, com a afirmação, tipo, trabalhar com um indivíduo hormonizado, em tese, na evolução do seu físico, não vamos levar em consideração o spot by, alimentação encaixada, vamos trabalhar hormonizado e natural. trabalhar com hormonizado é muito mais fácil pra medir a evolução do seu natural, porque você não sabe até que ponto o treino que você tá fazendo é realmente os resultados frutos do treino ou frutos da droga. É por isso que a gente é muito hormonizado, tipo aí, com treinos extremamente falados de frutas, e tipo assim, o físico encaixado, porque meio que compensa essa falta de um treino bem feito com droga. Sim. Então, você acha que isso é realmente algo bem válido ali pra falar pro pessoal? É esse valor, mano. É esse valor. Eu acho que é meio, você tem, por isso que eu gosto do caderninho, e de você realmente ter um log de tudo que você faz, pra você realmente conseguir menstruar cada variável do seu protocolo inteiro. Entendeu? Quanto mais filha, é, exato. E eu acho que, cara, por uma experiência própria, eu era muito mais disciplinado natural do que hormonizado. Muito mais. Porque você viu que, tipo assim, uma coisa vai acabar compensando. Exato. Você sabe que você pode, tipo, ficar uma erradinha maior, Eu não podia errar, não podia errar, entendeu? Então assim, mano, o que eu te falei, eu contava o ômega 3 no meu mato. Ah, você contava a caloria do C.A. Entendeu? Exato. O cara, hormonizado não, foi hormonizado até às vezes, ah, deixa eu fazer uma série, ah, não sei o que, sabe? Vai compensar. É, exato. Então, tem um pouco disso. Faz sentido. É isso aí, bora pra série, então. Ele vai fazer essa obra na urinagem. Não, esse canso vai fazer 50 agora. Ah, foi bom pra ele. É. As 30 repetições que ele falou. 8, sem careta, sem careta. 9, é, 26, olha o peito, olha o peito, 27, 28, vai, começou agora, 50. 30, 30, 29, 29, e meio, 29, e você 35, 35, 40, vai, 36, não, ó, olha esse capo, olha esse capo. Bora, mais três, mais três, vamos, um, vamos, dois, 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 mais, mais, última, 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 controla a volta, controla a volta, controla a volta, boa. Eu tava contando errado. Hã? Tava contando errado. Era pra motivar mais. Vocês roubaram uma. Fechou em quanto? Não sei, vocês roubaram uma. Não, representou, falou que apazei fez, Ah, também? Com a carga de criança assim, até eu. Até o final da sua preparação você tem que tá fazendo isso aí, ó. Tem que tá fazendo uma coisa, então ó, começa com 75, depois vai pra 33 e faz 30 reps. Faz 5, descansa 10, faz 5, descansa 10 e faz 30 reps. Ah, ó, temos um corte pro YouTube pra todos os tipos de shorts aí, ó. Regra do peitoral, não, segredo do peitoral. Se você quiser ter, ó, um peitoral de respeito, aí, depois eu saco pra vocês. É, falou que vai sacar, vai ter que sacar, hein. 5 repetições com ali, um cluster set, depois abaixa o peso e faz 48 repetições em rotação externa. Esse é o segredo do peitoral. É, foi revelado. Revelado, revelado. Já era, agora bora pro ombro. Já era, agora bora pro ombro, rapaziada. Rapaziada, próximo exercício, elevação lateral. Elevação lateral de Enzo, tá, elevação lateral científica, que é o quê? A gente vai colocar esse banco aqui e a gente vai ficar virado pro banco, por quê? Pra dar mais estabilidade e, realmente, evitar essa chance de balanço do corpo, tá? Olha, que franguinho, tá fazendo com dúvidas aqui, hormonizado o frango. É, aquecimento. Tem que bombear. Tem que bombear. Essa careta que você fez não parecia aquecimento, tá, cara? Eu acho que os naturais tão dando um palmo hormonizado por aí, hein. Eu sei não, hein. Fiz aqui quanto hoje? 55? Foi decidido. Então. Mandava 60. Daqui a pouco ele vai estar com 60 mesmo, Fico. Vai estar mesmo. Então, rapaziada, aqui, ó, voltando. O banco aqui... Nunca fiz esse exercício. Nunca? Não. Desse jeito não. O banco aqui é exatamente só pra, tipo assim, evitar essa chance de ficar balançando. Você fazia, geralmente, elevação lateral pra 10 repetições com o quanto de halter, mais ou menos? Sei, mano. Porque eu não sei se você vai achar minha forma ruim ou boa, entendeu? É, esse é o problema. Não pode roubar, né? Porque o pessoal aqui, o pessoal é muito chato com elevação lateral. Sim. Não pode roubar, né? É, tipo assim, por exemplo, eu faço assim. Porque eu, novamente, eu vou dar ideia de que essa parte aqui não existe. Não existe. O halter tá aqui. Entendeu por quê? Porque, novamente, a inserção do seu deltoide é nesse úmido. Ele puxa da inserção pra origem. O mundo tá puxando o meu úmido. Então, eu só seguro. Eu venho aqui, assim, ó. Pra que tem gente falar que tem que ficar com o braço. É. Pensa assim comigo. Se você deixar o braço muito pra baixo, aí o braço de alavanca é diminuído. Sim, sim. Então, o pessoal se viram. É, exato. Exato. Ah, dezoitinho pra começar, vai? Dezoitinho. Oito? Dezoitinho. Pra começar? Caralho, né? É, o Caio. É, o Caio, né? Só pra deixar agora. Tipo assim, ah, mano. Pô, não, mas aí você me fodeu com o desoito. Ah, você não falou que era pra desoito, filho? Aí você me fodeu com o desoito. Não, vai. Mas a mais com essa coisa de Enzo aqui, de... Não, você me fodeu muito. É, então vai. Põe de decente, pô. Põe de decente, tá? Isso aqui é assim, ó. Não, tá arrumado. Corte. Jô Vi fez Caio Botura arregado o treino. Catorze, catorze. Aí, ó. Não, eu quero me superar. Aqui eu vou passar vergonha. Corta, corta. Corta aquela parte lá, tá? Corta nada não. Corta nada não. João Vi fez do Caio Botura arregado o treino. Bora. Procura pelo menos umas oito no mínimo. Tá bom? Agora tem oito, não? Agora mais uma. Boa. Oito no mínimo, dez mil, tá bom? Controla sempre a volta. Como é peso livre, quanto mais força fruta lá, melhor. Mais uma. Vai. Boa. Dá pra fazer com quatorze, viu? Tá. Olha lá, você achou uma exercício que você tá... Bala, paga o Caio Botura, filho. Não, aí... Aí eu deixo, aí eu deixo. Eu só não posso perder em peito e perna. O resto eu deixo. É, o resto tá de boa. Qual foi teu maior PR de perna no agate? 280. Você tá louco. Tá maluco. Mano, supino eu quase. Mano, é muita coisa, mano. Mano, é muita coisa, 280, mano. Você tem. Ah, você tá... Ah, beleza, beleza. Tá bom, não, de boa. Agora tá suave. Agora tá de boa, suave. Bora. É, o agachamento tá... Que? Que isso, Caio Botura. Ô, fez errado, mano. Que isso, esse peso aí... Mas é que eu quero fazer aqui uma técnica melhor. Mas tá uma perfeita técnica. É, achei estranho. Você não quer superar seus inimigos? Você falou? Cara, é que eu não sou mais physique. Hã? Eu não sou mais physique. Eu sou... Eu sou dead's physique. É, dead's... É, dead's physique. Categoria... Dead bodybuilding, dead's body. Ruma! Ruma! Porra! Mano, notei que ele tava passando um pouco... Ai, tô... Com o cotovelo... Ah, o cunho da linha do cotovelo. Você acha que é um problema? Ah, mano, é coisa muito sutil. É, muito sutil, né? Não tem problema. O que que eu ia te falar ali naquela hora? A melhor dica de elevação lateral... Você tem que imaginar assim... Você quer dar um pombão em alguém do lado, tá ligado? Pode crer. A pessoa tá do seu lado, mano. Sai daqui. Tipo, você nunca quer pensar em jogar o seu braço pra cima. Você quer jogar o seu braço pro lado. Porque aí o ombro ele vai subir por consequência. Sim, entendeu? Perfeito. Então é isso. Meus pais estavam ouvindo, não sei se eles não chegaram ainda. Só avisando. Boa. Você vai também, né? Você que horas? Mas ele já deve estar com a minha. Fecha mais duas. Mais consciência, vamos. Boa. Mantenha a técnica. Perfeito. Já é. Vamos completar dez então. Vai a um e um só de ombro. Vamos. Seis. Bora. Sensação de terminar uma elevação lateral. Nossa, é muito bom. Só quer largar os pesos. Você só quer soltar os ombro assim e foda-se. Você viu o que ele fez, né? É. Ô, Caio. Não, não. Agora a gente vai cobrar o Caio ou o livro, tá? Vamos cobrar ele aqui. Vamos cobrar o Caio. É, naturais cobrando hormonizado. Vamos lá. Ah, shit. Here we go again. Ô, rapaziada. Calma aí. É que eu... Chegou. Eu já queria... Você fez? Cadê o meu peso, irmão? Cadê o peso do cara? Ele vai aumentar? Ah, o que é? Você não falou nada. Você guardou, saiu andando, ele vai bater papo. Na minha época. Ah, cada um pegava o seu peso. Caralho. Mas aí, quando eu tava fazendo o mesmo peso... É, mas... É. Você viu que você... Ofenderam ele, ele foi logo sacado a peito. Caralho, Viano. Calma aí, mano. Calma aí, velho. É, velho. Natural, 16 anos. É, velho. 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 Mas, na moral, quando vocês foram sair, a carga maior no reto, você pediu pra alguém aqui, tá? Então ajuda você no reto, não tem problema, ajuda. Cara, mano. Os caras não são antes que... É, não. Não tem essência. É essência. É joelho, joelho e chuta, cara. Já era. E, mano, você briga mais pra subir o peso do que fazer a execução, tá ligado? Mas é, sem essência. Exatamente. Olha, Kieran vai aumentar pra 16. O Caio Bottura desafiou o Kieran a fazer com 16. Ele fez com 14. Um coach tem que querer que o seu aluno se supere, né? Exato. Perfeito. Aí eu vou passar uma vergonha foda aqui, velho. Não, não. Cara, se você não fizer isso, você vai ser corno. Pensa assim. Fui pior. Caraca. Vai, vai. Vem. Pô, tá perfeito. Pensa. Bora. Puxa ele aí. Sim. Bora, bora, bora. Bora. Isso. Vamos, Kieran. Sete. Completa dez. Vamos. Isso. Vamos. Tá lindo. Continua. Bora. Isso. Boa. Vai. Mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Boa. Nossa senhora, Matheus. Agora fala pra ele. O braço pulou pra fora. Pelo gulho. Você viu, Caio Bottura? Você vai falar assim, chupa, Caio. Quem que vai competir? Eu ou ele? É, você já fez seu nome já, né? Já fez o nome dele já, né? Não, eu já competi. Eu tô sentindo que nessa meia do treino tem nenhuma rivalidade aqui, tá ligado? Girou, girou. Cara, se não tiver rivalidade no treino, não vai dar bom, né? Tem que ter uma rivalidade. É isso. É aquele mesmo, né? Tipo, você dando a série. Eu columbi e Arnold, cara. Eu tô falando. Não, mas... É a essência, mano. Você dando as vidas no treino, aí seu amigo faz oito repetições e você fica pensando, como que eu vou fazer nove? Exato. Exato. É isso. Ou oito, ou oito, ou mais caro. Ou oito, ou mais caro. Os caras jogaram sujo logo no primeiro exercício com a altera ali. Tentaram lesionar meu punho. É, gravando dá pra zerar. Então é isso. Ah, o caro falou pra zerar, você vai zerar. Demorou, demorou. Concentrar aqui. Vai. Buscar dez, né? Bora. Buscar dez? Então bora. Eu busco dez fáceis nisso aqui. Buscar dez fáceis? Bora. Isso. Boa. Parabéns. Peraí, eu te segura no banco. Isso. Vai, eu te seguro no banco, vai. Aí. Tenta treinar pesado, sério. Você parece um psicopata. Mano, fazendo a maior série pesada aqui, ó. Não dá. Você vai ficar até amanhã aí? Só pra eu saber. Você vai ficar até amanhã aí? Só pra você ter isso. Mano, não dá. Não tem. O que é que eu tive? Faz trinta. Não, trinta? O cai e o número trinta. Trinta, irmão. Tá leve, faz trinta. Explica a Revolução Francesa. O que é que você faz, então, vai. Onze, eu vou perder a culpa. Napoleão Bonaporte. Ah, não, o cai tá cansando. Napoleão Bonaporte. Ele fundou a Eronberg em 1852. E ele queria fazer um império dos Enzos. E aí colocou a gente pra fazer trinta repetições. Exatamente. Aí colocou pra fazer trinta repetições e o Caio botou na ponta. O Caio botou na ponta. E aí, pô, começa a cansar. Começa a fadigar bastante, né? Porque o gole já tá doendo, né? Tá. Boa. Porra, mano. Eu achando que ia treinar com o Jovi, falei, pô, treino de alta intensidade, baixo número de repetições. Nossa, o Caio botou na ponta falou pra você fazer trinta, né? Eu faço o que o coach manda, velho. Caio botou na ponta, mandou fazer trinta. A gente faz trinta. Não é vinte e nove, não é trinta e um. Caralho, como é que tu fez daí daqui? Aê! Oito. Explica a Revolução Francesa, né, Caio? Nove. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Cinco e meio. Valeu, valeu, valeu. Não, foi um bom guerreiro. Foi bom, foi bom. Eu só entendi porque não droppou, mas de resto, mano... Ah, é não. Rapaziada. Não, essa resenha foi boa. Se você assistiu o vídeo até aqui, coloca nos comentários. Hashtag tá leve faz trinta. Tá leve faz trinta. Vinte e segue o Jovi, segue o Caio no Instagram. E eu também, né? Eu também, né? Muito importante. Bora, vai. Bora, bora. Olha o link sai, velho. Olha o link sai, velho. Olha o link sai da hora. Aqui ele evoluzou, né, se ele evoluou. Aqui temos o Coltano Alto Base e aqui temos o Coltano Super Saiyan Blue. Entendeu? Essa é a diferença. Maior, pois ele é boa, velho. Melhorou, não melhorou? Melhorou. Não, ó, deu um ponto, cara. Sim. É aquilo que a gente falou, é saber direcionar o treino exatamente pro músculo que a gente quer trabalhar, né? Sim. Ele tem aqui bem dividido, entendeu? Bem porra. Realmente trabalhar mais aqui. Parte superior. Pra encher mais a caixa dele. Sim. É, peitoral, peitoral plavicular, deltoide anterior e deltoide. Aquilo que eu falei, em braço jogar aquela realmente mais uma manutençãozinha. Olha, deu uma melhorada já. Olha, deu uma encheida. Top. Valor, né? É isso aí? Vai dar bom demais. Vai dar bom demais? Você é louco. Primeiro treino, mas o projeto concluído, né? Exatamente. Valeu, irmão. Enfim, sempre se esforçando nas paradas. Então, cara, que eu admiro bastante também. Então, pra mim, é uma honra estar nisso aqui. Pô, chega a ser inacreditável, rapazes. Sendo bem sincero. É isso. Então, pode ser desculpa da minha máxima nesse projeto. O que vocês falarem pra mim é lei. E bora pra você. E se você tá, né, com a gente nessa, não deixa de deixar o seu comentário aqui. Manda uma mensagem positiva pro Kylian. Exato. Acompanha toda essa trajetória aí. A gente vai mostrar momento fácil, momento difícil. Tudo que vocês precisam saber aí, realmente, sobre a vida. Eu vou comentar tudo. Um natural olímpico aí. É isso, rapazes. A gente quer seguir também o cara nas redes sociais, o Kylian, eu e é isso. Valeu, compartilhar as palavrinhas. Deixa o like. Deixa o like. E se tá leve? Mais 30. É isso. É isso. Tamo junto. Valeu.